Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Maréz e Júnior para apresentar um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Hoje vem com um vídeo de apresentação de venda de um veículo aqui da Classic Car Brasil, isso mesmo. O veículo de hoje é um Passat GTS Pointer 1986 na cor vermelho Fenix com opcional de ar-condicionado. Então fica no vídeo aí, deixa seu like, comenta dizendo o que você achou do vídeo e principalmente inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações da Classic Car Brasil dos nossos vídeos aqui que a gente posta no nosso dia a dia. Beleza pessoal? Vamos lá então dar uma olhadinha no Passat? Vamos lá! Então pessoal, esse é o Passat GTS Pointer 1986 na cor vermelho Fenix. que todos conhecem aí, que é o vinho aí, metálico do Passat. Ele está com quatro rodas Snowflake e aro 17 com pneus novos, tá? Para ficar mais bonito aí e dar um ar mais bacana no carro, né? Carro bem original, foi apenas dado um banho externo no carro. Porta-mala por dentro é original, cofre por dentro é original. E o interior dele aqui é todo de fábrica, tá? Então a mecânica, o motor dele é original. Aí pessoal, banco original, forro de portas originais, teto original, painel todo original. Vou mostrar aqui para vocês. Radinho de época, painer. Ar-condicionado gelando, quilometragem original 195 mil quilômetros, né? Ele tem o vidro elétrico aqui já adaptado, né? Que o pessoal, o antigo dono adaptou. E tem chaves reservas, né? E o manual do proprietário aqui, tá? Manual do próprio Passat mesmo. Tem dois cartãozinhos aqui de revisão. E é desse Passat mesmo. Ele tem a... A descrição aqui da pessoa que tirou ele zero. Tem até as placas amarelas aí do veículo. Tá guardado no porta-mala ali. As duas placas amarelas. Vou colocar a foto aqui na edição do vídeo. Tá aí, ó. Foi tirado em Maringá zero. Tá com o ar-condicionado gelando. E é isso, tá? Veículo bem íntegro, bem original. Bem bacana mesmo. Delícia. Redondinho. Revisadinho. Pra andar. Ele possui, ó. Pisca original, ó. Tá vendo? Pisca original. Arteb. Aí, ó. CBE. Faróis originais. Lanternas são originais também. Mostrar um pouco aqui do... Da pintura do carro. Aí. A Snowflake. Emblema, né? Grafia. Ó. Como disse. CBE. Tá? Ó. CBE também. Veículo bem bacana. Bem original, gente. Ele... Assim, o cara... Devia ser desbotado. Provavelmente o cara só deu um... Um banho por fora mesmo. Então é isso. Veículo disponível aqui na Classicar Brasil. Cofre original. Porta-mala original. É... Tá disponível à venda. Quem tiver interesse, nos procure nas redes sociais. E pode fazer a sua proposta. O preço pedido... R$ 46,500. É o mesmo preço do GTS vermelho Daytona e o GTS vermelho Colorado. Que também tá à venda aqui na Classicar Brasil. Que nós postamos três vídeos essa semana aí. Um vídeo dos três carros essa semana aqui no canal. Então, o Fafat GTS Pointer 1986 com ar-condicionado gelando. O manual do proprietário tem as placas amarelas ainda. Chave reserva. 190 mil quilômetros originais disponível à venda aqui na Classicar Brasil. Se tiver interesse, chama a gente. Podemos analisar uma troca e podemos também estar... Talvez parcelando esse valor aí de alguma forma pra você que tem interesse no carro. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência do vídeo. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Valeu!